Mãe 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 Vamos estar em seu nome Gente, mas não dá pra ouvir seu ódio Só não me amei a pata dele Não me amei a fogo não padei E o siago inteira para traver E o siago inteira para traver E o siago inteira para traver E a mulher aqui jamais sente Peso da ladeira fé E a salvação De paz Peso da ladeira fé Peso da ladeira fé Peso da ladeira fé Peso da ladeira fé Peso da ladeira fé